Oh, eu não tô de brincadeira, oh, eu não vim buscar consolo, oh, eu quero a festa brasileira, oh, e um pedaço desse bolo, oh, vou reinventando a roda, oh, refazendo a humanidade, oh, sou o bambambam dos bambas, sem caráter, nem maldade, oh, sou do couro, dos pandeiros, batuqueiro da vaidade, oh, contratempo brasileiro, eu sou a felicidade, sou a origem, sou o canto desse povo, casaca fofo, oca, quilombo e colombolo, pra cabral e pra colombo, casaca fofo, oca, quilombo e colombolo, pra cabral e pra colombo. Oh, eu não tô de brincadeira, oh, eu não vim buscar consolo, oh, Quero a festa brasileira, oh, e um pedaço desse bolo, vou reinventando a roda, oh, refazendo a humanidade, oh, sou o bambambam dos bambas, sem caráter, nem maldade, oh, Sou do couro dos pandeiros, batuqueiro da vaidade, oh, contrapento brasileiro, Eu sou a felicidade, sou a origem, sou o canto desse povo, casaca fofo, oca, quilombo e colombolo, pra cabral e pra colombolo, casaca fofo, oca, quilombo e colombolo, pra cabral e pra colombolo. Oh, 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 oca, oca, Carita打 favorito, casaca fofo, oca, quilombo e colombolo. Carrega um maço de cigarro maldoro Um Che Guevara estampado no isqueiro Que ele comprou numa viagem de ouro em New York Lá pro mês de fevereiro O cara da direita é negro rasta Assim como Bob Marley Mas onde canta o Boca no terreiro Seu sonho é fazer piano na Berkeley Que o tambor é um instrumento brasileiro Esquerda, direita, esquerda ou direita, vou ver Esquerda ou direita, esquerda ou direita, vou ver Esquerda, direita, esquerda ou direita, vou ver Esquerda, direita, esquerda ou direita, vou ver Eu fui à feira pra comprar uma geladeira pra se a minha moleira louca tá acabando em zapo A moça disse que não tinha infelizmente que eu pensasse friamente Como faz o subolar Eu sou filho de bacana, mas o meu filho será Eu faço rima pra ter a cabeça fria Eu gosto de ver poesia onde ela não está A chapa hoje tá pegando fogo Sei bem a récada de jogo, tô cansado de jogar Eu sou nascido lá no sul de São Caetano, sou criado um paulistano, tenho um pela na Bahia Bem que eu tentei fazer um jogo, fazer plano, compra casa, carro, pano e uma aposentadoria Mas não deu certo, muita calma nessa hora Eu não vendo a minha alma por uma categoria Eu acredito é que no fundo da pessoa, seja teu ou seja à toa, existe uma estrela guia We are you guys, we are you guys, we are you guys